Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade, e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até ao chão, e fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Pois que o meu espírito se angústia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, e considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, e a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Selá! Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio, e faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a te levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, e fujo para ti, para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guie-me por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. E por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos, e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Legenda por Sônia Ruberti